8 horas 30 minutos, muito bom dia pra você. Hoje é terça-feira, dia 23 de outubro. Começa agora mais uma edição do TV Mar News. Sejam muito bem-vindos. E como eu digo todos os dias, você acompanha o nosso programa também na internet com muita qualidade no endereço www.gazetoweb.com, no nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News, utilizando as nossas redes sociais, que já estão aí na telinha pra você. 8 horas 31 minutos, vamos ver como é que está o tempo na manhã desta terça-feira, nas imagens do azulino Márcio Andrei, que está ansioso porque hoje à noite tem jogo do azulão contra o Brasil de Pelotas. Será que o CSA embala de vez? Se classifica pra série A? E o Márcio Andrei sonha com o título da série B. Boa sorte ao CSA hoje e como eu digo todos os dias, o TV Mar News é um oferecimento à Pivida. 25 anos saúde e odontologia. E nós vamos abrir o programa de hoje com uma reportagem muito importante, mais um mutirão da Braskem em relação à segurança. Veja os detalhes na reportagem do nosso querido Fernando Palmeira. Acompanhe. E a Braskem, mais uma vez, está ao lado da comunidade, realizando ações importantes com vários temas, inclusive o ecossistema e também o plantio aqui de plantas. Daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes, porque ela está aqui do meu lado, que é a Régia Melo, Relações Institucionais da Braskem. E nós estamos aqui no Velho Caique, do Trapiche da Barra. É a Escola Maria Rita Lira de Almeida, que é palco dessas ações da Braskem. E aí, Régia, o que é que representa isso? Quais são as atividades que a Braskem realiza aqui nesse momento em Maceió e logo em seguida também em Marechal de Odoro? Então, hoje a gente está aqui no Caique, como você falou, numa ação da Gincana, que faz parte de um programa de voluntariado da Braskem. E a gente trouxe, na verdade, uma ação que já tinha sido demandada, era um anseio dessa escola daqui, que é a horta hidropônica. Então, estamos com uma média de 20, 25 voluntários da empresa aqui, montando essa horta, que é uma ação que vai ficar aí para a escola. Além dessas ações, o que mais vamos ter que realizar aqui e também lá em Marechal? Então, a ação hoje aqui é a da horta, né? Hoje a gente vai entregar a horta para a comunidade escolar. E na quarta-feira a gente também tem uma outra ação voltada para resíduos sólidos, com a implantação da coleta seletiva em uma escola em Marechal de Odoro. Como surgiu essa ideia aí de vocês, da Braskem? Então, esse programa, existe um programa de voluntariado da Braskem, com algumas ações. Então, há dois meses atrás, mais ou menos, várias equipes foram formadas para trabalhar vários temas em várias instituições diferentes, né? E aí a gente teve a ideia, a partir dessa ação do voluntariado, como a gente teve integração muito grande em Alagoas, a gente teve a ideia também de estender para o mutirão, que é uma ação específica, né? E aí essas duas comunidades escolares foram escolhidas para o programa. A ação se estende a toda a comunidade, principalmente aqui aos alunos, professores, e todos estão participando. Exatamente. A ideia de estender isso para uma escola é de que a gente vai conseguir envolver as famílias, os alunos, os funcionários, então vai estar todo mundo integrado junto com a gente aqui nessa ação. A importância é, assim, inenarrável. A gente vem sonhando com isso faz tempo. A nossa comunidade é uma comunidade muito carente, precisa muito de trabalhos como esse. E a Braskem agora nos contemplou com essa horta e a gente pretende expandir o trabalho e poder contar com a parceria de alguns pais e alunos da comunidade para que cheguem as casas de pessoas carentes daqui do nosso bairro. Porque, assim, é um trabalho maravilhoso e produtivo. Além de trabalhar a questão da alimentação saudável na escola com as nossas crianças, a gente vai poder agora ver, desde a germinação até a frutificação de algumas hortaliças e legumes através desse trabalho. Essa ação, ela é fundamental, ela é importantíssima para essa comunidade que é tão carente, não é? Na questão de, nós, esse ambiente que nós vivemos é um ambiente onde o descartável, né? Ele é muito jogado no lixo, né? É muito jogado onde eles podem ser reaproveitados. E a gente vê uma simples garrafa pet se transformando em um espaço onde pode se plantar, essa ação pode ser feita dentro das próprias residências e daí uma alimentação saudável para todos, né? É isso que nós pretendemos. E a escola sempre bate nessa tecla, né? Na questão do meio ambiente, na questão da preservação, na questão do reaproveitamento. E nós temos uma equipe aqui muito boa na escola, onde se prontifica sempre a fazer essas ações dentro, junto à comunidade. Se você bem ver aqui, nós estamos, temos várias plantações, temos fruteiras, temos uma hortinha lá, temos também o próprio chazinho que a gente faz aqui para as crianças. Nós colhemos do próprio espaço da escola, que tem as ervas medicinais. Então, aqui é o nosso espaço, é o espaço da escola e abraçando a comunidade. Tá aí, mais uma vez, obrigado ao Fernando Palmeira. E uma iniciativa da Braskem, nesta área também muito importante. A gente fica muito feliz de poder começar o programa exibindo esta reportagem. Agora nós vamos falar de transporte. Quem nunca viu um pau de arara e sabe dos riscos desse tipo de transporte? A reportagem que você vai ver agora chega do pessoal lá do Tribunal de Justiça. Um beijo muito grande para todo mundo que faz a comunicação do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. E os detalhes dessa reportagem você acompanha a partir de agora. A audiência de conciliação contou com a presença do juiz Alisson Jorge de Amorim, do promotor Rodrigo Soares e do procurador do município de Campo Grande, Eduardo Hélio. Esse problema foi noticiado ao Ministério Público no ano de 2014. E por conta disso, o Ministério Público instaurou um procedimento e tentou de toda forma a solução extrajudicial. O Ministério Público, não vendo outra solução, ajuizou uma ação civil pública para que o município adeque as condições de transporte. Durante a audiência, foram discutidos os termos de cumprimento da decisão. De acordo com os autos, o município teve 15 dias a partir da intimação para cumprir a medida. Uma multa de R$ 500,00 por dia também foi estipulada, caso houvesse descumprimento da decisão. O representante do município afirmou que a Prefeitura cumpriu 100% da determinação judicial, restando apenas apresentar alguns documentos. O município se comprometeu em fazer a substituição dos caminhões do povo de Arara pelos ônibus, atendendo a determinação judicial. Ficou da gente passar a relação dos motoristas, a relação de todos os ônibus, relativa à documentação deles. Vai ser feita também uma inspeção nesses ônibus. E a gente vai ter o prazo para apresentar no processo. Qual é o prazo? Até o dia 24 e vamos ter um prazo de 45 dias para fazer a vistoria em todos os ônibus. O município se comprometeu, inclusive, a solicitar que o DETRAN faça a vistoria nos veículos. E só assim nós vamos ter uma ideia se está havendo realmente esse cumprimento. O magistrado disse estar satisfeito com o resultado da audiência. Conseguimos firmar um acordo entre as partes. E o objetivo principal, que era que as crianças tivessem o transporte adequado de suas residências até a escola, provavelmente vai ser atingido. Espero que o município cumpra o que acordou aqui. E se eventualmente não cumprir, iremos executar esse acordo firmado aqui. Tá aí, muito obrigado. Então, quero agradecer mais uma vez ao pessoal do Tribunal de Justiça e ao nosso querido André Risco, autor aí desta reportagem. Muita gente me perguntou hoje, Mauro, eu ouvi direito, vai ter sorteio da Mega Sena hoje? É isso mesmo, o sorteio da Mega é hoje. 18 milhões, viu, Márcio? Se você que gosta de jogar, esta semana, excepcionalmente, nós teremos três sorteios. Hoje, terça-feira, na quinta e no sábado. Vamos para o rápido intervalo comercial e, na volta, vamos exibir uma reportagem muito importante sobre a AMA, não é isso? Meu querido Alexandre Lino, produtor-chefe, autor de grandes reportagens, já já chega também aqui com os pitacos do Lino. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri